As comissões do Senado também têm atividades marcadas para amanhã. Vamos voltar ao telão para conferir o que pode ser votado. A comissão de meio ambiente deve começar às 8h30 da manhã. Os senadores podem votar oito itens, começando pelo projeto que cria uma política de desenvolvimento sustentável para a Caatinga. E a comissão mista de orçamento tem três horários marcados, 10h da manhã, 2h da tarde e 4h da tarde. Todas para a votação de relatórios setoriais ao orçamento de 2023.